Eu não posso deixar essa chama se apagar E foi o povo de Angola quem acendeu essa chama Espalhando esse fogo em nossa terra baiana Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Chamada capoeira, pelo mundo se espalhou E a lenha dessa fogueira são os grandes nexos de valor Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar E mantém a fez essa chama dentro de um lampião Guardi bem protegida no fundo do coração Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Minha mãe eu vou me embora Como eu já disse que eu vou Vou atrás daquela chama que ainda não se apagou Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar